Oi, eu sou o Goku. Quem é aquele baixinho ali? Parece que até os deuses da destruição também ficaram tensos pra caramba. E ele nem parece ser tão forte assim. Bom, tá legal. Então a gente vai pensar num desejo pra pedir pra Super Esferas do Dragão. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será... Apareça, Dragão dos Deuses, e conceda o meu humilde desejo por favorzinho. Vai ser demais.